O comércio de Três Lagoas iniciou mais uma temporada de promoção, viu? O motivo é por conta do fim aí dos estoques de inverno, né? E também pra renovar já a nova coleção. E quem ganha com isso, claro, que é o consumidor, que tem descontos de mais de 50%, viu? Na confecção varejista. Vamos acompanhar a reportagem do Albert Silva. As lojas de Três Lagoas iniciaram mais uma temporada de promoções. Com a onda de frio quase chegando ao fim, o principal motivo é pôr fim aos estoques de inverno e não sair no prejuízo. A proprietária de uma loja no centro da cidade conta que aproveitou o momento em que a temperatura subiu pra colocar tudo em promoção. E assim, acabar com o estoque e renovar a coleção. Sim, a gente faz essa promoção com peças lindas pra renovação mesmo de estoque, né? E faz toda a diferença pro cliente aproveitar e a gente mandar o estoque que tem aí embora. Como é que tá a procura? Tá bem bacana, porque é uma promoção muito legal que a gente tá fazendo, com desconto, com prazo. Então as pessoas aproveitam mesmo. E aqui em Três Lagoas, que é um clima super quente, né? Quando faz esse frio as pessoas não estão preparadas. Então, vem aproveitar nossas promoções. Na temporada de inverno, muitas lojas optaram pela criatividade das cores para vender mais. E nesta loja de confecção não é diferente. A tendência da cor rosa predominou nas vendas dos últimos dias. Sim, a temperatura ainda tá caindo, né? E com a estreia de um filme essa semana, tem procurado bastante essa cor rosa. E tá na promoção com 20%, bastante peça que bacana. Azul, branco, preto, olha só esse vermelho, cinza. Tá aí, ó. Blusas e moletons que estavam a R$ 109,90. Hoje, você vai encontrar em algumas lojas aqui em Três Lagoas, por R$ 59,99. Tá aí, uma ótima oportunidade para garantir essas promoções que o comércio tem feito. A dona Maria aproveita o fim do inverno para comprar com preços mais baixos e sente a diferença no bolso. Eu gosto de comprar nessa época, que tá esquentando. Você chega lá, você compra na promoção, né? Que os lojistas fazem aquela promoção para sair o estoque. Então, eu gosto dessa época. Dá uma diferença legal no bolso? Dá uma diferença boa no bolso, né? Às vezes, se tava de R$ 100,00, você compra por R$ 80,00, por R$ 90,00. É, pouquinhas diferenças, mas ajuda, né? Faz a diferença no bolso. Faz a diferença no bolso, né? Então, eu mesmo comprei no início, na lojinha ali. E eu paguei mais em conta um pouco, né? E agora eu tô pesquisando. Agora eu mesmo passei ali, eu já vi uma promoção. A ideia é eu vou comprar já para o próximo frio, né? A dona Hilda conta que já está prevenida para todas as estações. E mesmo assim, não deixou de comprar e aproveitar as promoções. Porque pro calor eu já estou prevenida, né? E pro frio, eu não comprei muito, não. Foi só uma calça comprida mesmo. Uma calça preta, que combina com tudo, né? E uma blusa marrom. Foi só isso. Já a dona Aparecida saiu em busca de um agasalho para o marido. Ela aproveitou e deu algumas dicas de como aproveitar e gastar menos. Pra comprar roupa de frio é no calor. Você pega promoção boa, você pega qualidade também nos produtos. E um precinho bem acessível. No frio não é bom comprar não, porque é muito caro. E o que a senhora tá procurando? Eu estou procurando uma blusinha meia estação, de toca, masculina. Achou? Não, não achei nessa cidade. Vai achar, né? Vou achar. Vamos ver, né? Vamos ver. Senão vai ter que comprar pela internet. Para o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Translagoas, o momento é bom para todos, lojistas e consumidores. As vendas estão aquecidas e há expectativa para as festas do próximo mês. Ah, sim. Então as pessoas querem aproveitar, né? Porque é uma onda de frio. Os lojistas também querem aproveitar para desovar aquele estoque que tem, renovar as suas prateleiras. E assim nós vamos vivendo. O comércio vive disso, dessa renovação constante, dessa venda, dessa compra, né? E, enfim, o clima ajudou, né? E nós esperamos que nós vamos ter agora, no mês que vem, né? A festa do folclore, que vai ser uma grande movimentação entre as lagoas também. E as pessoas também comprem bastante o comércio para renovar seus guarda-roupas aí, sair com a roupa mais bonita e tal. E a gente ter realmente a atividade comercial retomada, né? Porque é a nossa grande esperança que 2023 seja o ano da retomada total das atividades comerciais entre as lagoas.